A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. E a pedra deve estar nesse templo. Bom, não, não. A pedra em si não tá aqui. Ei, olha isso. Não. Não, ela tá em Xambala. Em Xambala. Nate. Promete que vai ficar parado aqui. A gente já volta. Famosas últimas palavras. Bem, agora sim. Não acha que sejam um casal. Acha? Eles não são um casal. Não acha que sejam um casal. Não. Sem dúvidas o templo certo. Parece que a pedra tinha tamanhos. Deve ter uma passagem secreta em algum lugar. Espera aí, eu já vi esse cara antes. Tem algo a ver com os braços. Preciso subir ali, mas como? Parece que os nativos ainda usam esse lugar. Não sobrou muito das passarelas ali em cima. Não sobrou muito. O que é isso? Claro, eu vou esperar aqui. É isso mesmo? Como é que eu vou saber você quem está com o livro? Estou cansada só de olhar para você. Bom trabalho. Certo, tudo bem. Beleza. Valeu. Você é sortudo. Tá, você já pode admitir, está impressionado. Claro, vou até jogar uma banana. Ah, tô bem. Ah... Ah... Não acredito que você entrou. Entra, a água está ótima. Não, você quer ver minha camiseta molhada. Tá. O que a gente faz agora? Espere um pouco. O que é isso? Chloe, isso não é só uma daga, é uma chave. Hum... Bem, vamos descobrir o que abre. Ah... É sinistro, mas... Diga... Isso. Aconteceu alguma coisa? O amigo da água está baixando. E... Achei a porta aberta. Conseguimos. Conseguimos. Tecnicamente, eu consegui. Tô chegando. O que você acha? Algum palpite? Primeiro as damas. Já que insiste. Sim. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Sabe, até que é bem romântico aqui embaixo. Certo? Cadê os chocolates e as flores? Você nunca foi esse tipo de garota. Ah, me conhece tão bem. Você não vai acabar nos prendendo em uma salinha escura trinta metros abaixo do chão, não é? É possível. Tem uma pequena queda. Beleza, tô indo. Pequena. É, acho que eu subestimei. O que vai fazer com isso? Parece um tipo de árvore. E o que isso tem a ver com a pedra de tinta mani? Agora me pegou. Está abrindo aqui embaixo. Tá? Ah! Ah, só pode estar de brincadeira. Ah, qual é? Poderia ser pior, né? Ah, isso é pior. Ah, é, é muito romântico. Escuta. Odeio. Escuta. Tá, e agora? Pensa. A gente precisa sair daqui. Conseguimos. Vamos ao fora daqui. Certo. Vamos. Me siga. Vamos. Vamos. Ah, tô faminta. Meu Deus. Ah, acho que esse é o lugar. Ei, isso me parece familiar. É, isso parece uma adaga curva. As luzes devem ativá-lo de alguma forma. Os espelhos parecem importantes. Os espelhos parecem importantes. A gente só precisa refletir a luz pelo salão. Acho que deu certo. Parece que isso abaixou a primeira lâmina. Uma já foi, faltam duas. O que você acha? Vamos ter que escalar aquela coisa? Acho que vou ter que escalar aquela coisa. Vamos subir e ver se conseguimos uma visão melhor. Tá, cuidado aí em cima. Ei, faça o que fizer. Não caia. Lá embaixo, isso parecia uma ideia e tanto. Não. Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma para baixo. Acho que a lâmina abriu uma nova passagem. À sua esquerda. Beleza. Só mais uma lâmina. Mais uma lâmina abriu uma nova passagem. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Cuidado. Mais uma lâmina abriu uma nova passagem. A gente só precisa ajustar o outro refletor. Estou indo. Ótimo. Feito. Pronto. 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 Eu estou descendo. Então, o segredo de Shambala está na garganta desse cara. Pronto. 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 Sim, viu? Vamos ver. Sim, conseguimos. Se não quiser. Sim, conseguimos. Ah, droga. Acabou com o clima. Só tem um jeito de sair daqui. Vamos nessa. Procurem no templo! Se espalhem! Hacem eles! Se espalhem! Se espalhem! Hacem eles! Se espalhem! Se espalhem eles! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, droga. Tchau. Ali! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não dá pra ficar aqui. Atiraram nele. Ah, eu tô bem. Deixa eu ver. Você vai ficar bem. Tá bom? Dá pra ficar em pé? Acho que dá. Tá certo, vem. Eu te ajudo. Não. Não, não, não. Deixa isso. Tá estragado mesmo? Vem comigo. Força. Nate. Ele tá bem. Não tá, chefia? Certo, abre aquela porta ali. Ele não vai conseguir. Não dá pra levar ele. Por quê? Não. Abre aquela porta, Chloe. Vai acabar nos matando. Tudo bem, parceiro. Vamos. Vamos. Vai, Nate. Eu dou cobertura.